No baile funk com as amigas, olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate, capunda no chão Quando ela mexe, capunda no chão Quando ela joga, capunda no chão Quando ela sai, o bumbum no chão Quando ela bate, capunda no chão Quando ela mexe, capunda no chão Quando ela joga, capunda no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate, capunda no chão Quando ela mexe, capunda no chão Quando ela joga, capunda no chão Quando ela sai, o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, capunda no chão Quando ela mexe, capunda no chão Quando ela joga, capunda no chão Chão, 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 chão Música Pode dar em cima de mim Pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu modo lude Feito um tapar na cara, essa é rápida, espessa Vê se não fica moscando e recebe essa indireza Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pedir muito, cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão, pega na mão Se não for pedir muito, cala a boca e me beija Se não for pedir muito, cala a boca e me beija Din, 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 pode dar em cima de mim Pega na mão e assume Pega na mão, pega em cima de mim S дор nommba para não E depois da minhaião Pega na mão, pega na mão Pega na mão e sabe Pega na mão e você Tchau! Tchau!